Presidente da República, o seu comando geral PNTL envolve o feto e a liderança. Presidente da República, o seu comando geral PNTL envolve o feto e a liderança. Tamba terceiro estado, participação feto de liderar a Polícia Nacional Timor-Leste, importante a Tevez, Tamba Timor-Leste, no dar estado direito democrático, Nebema precisa promover igualdade de gênero e a instituição na União, Liuliu e a PNTL. Presidente da República, o seu comando geral PNTL envolve o feto e a liderança. Presidente da República, o seu comando geral PNTL envolve o feto e a liderança. Presidente da República, o seu comando geral PNTL envolve o feto e o seu comando geral PNTL. mas cada recrutamento nunca se atingiu. Então, quando eu tenho passado, em 2008, eu tenho vídeo para que eu vou assistir, e eu tenho vídeo para que eu usei a minha oficial feminina. Eu tenho sensibilização, e eu tenho tudo que eu tenho. Dados NB Macia, Feto NB Maca, e a instituição Polícia Nacional Timor-Leste, é muito por cento, Sanulo Resinualo. Aderito Ximenez, Bem-vindos Ximenez, XMN.